Rapaziada, eu estou no princípio, mano, de verdade mesmo, eu tô com medo do que a gente vai encontrar nesse vídeo aqui, você não sabe que é o Pronteonte, mano, quase, fui meter uma quarta, meti uma segunda Saia a letra da música, a letra da música, a terceira, é, mano, falava pra vocês, rapaziada, vocês não tem noção, meu coração onde foi parar, galera, do nada, tava dando um rolezinho com o parceiro meu, fui mostrar o eclipse pra ele, encostou uma maré do meu lado, aí que tá o problema, Carleta, aí que tá o problema, porque a maré não quebrou só pra mim, entendeu? Você não pode tirar, acho que esses carros que tem, tem a fama, tem a fama, né, tio? Mano, aí foi isso, galera, eu tava lá acelerando o bagulho, na verdade mesmo, velho, a gente até parou de acelerar já, mas eu tava na rodovia assim, ó, eu estiquei uma terceira no que dava, mano, tudo, quase até o corte, e aí, bem na hora que tava quase cortando, era a hora que eu passava naquele pontilhãozinho, no bumpzinho, e o cara, esse carro é duro, velho, esse carro, a suspensão dele é muito dura, tá ligado? O jeito que o bagulho foi, que eu fui pra quarta, filha, entrou segunda, fiz assim, ó, Nossa, já meti o penebral de rapidão, aí o carro já morreu, mano, na hora, falei pronto, vamos encostar, aí eu fui só no embalo, rapaziada, encostei no, 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 no meio, na, na, tipo, no acostamento assim, aí eu falei, nossa, na hora que eu descer, vai tacar lá numa cera de óleo, O dono do maré falando, ah, dessa vez eu não fui eu, deve ter uma mena assim, tá ligado? E aí, molecado, se liga, falei, mano, vai tá tudo fudido, tudo regaçado, aí eu desci, abri o capuz, falei, mano, não tá tanto assim, tinha nada, falei, vou tentar funcionar, tentei funcionar, o motor girou sem fazer barulho, sem nada, não pegou, mano, coincidentemente, rapaziada, até abriu o motor aqui, ó, coincidentemente, mano, o que que aconteceu? O, quem acompanhou o vídeo passado, eu não sei como, mas aqui atrás tem um sensor, e esse sensor desconectou, velho, não sei, mano, coincidentemente, desconectou, tá ligado? E aí, o bagulho parou de, de, não funcionava, não funcionava, a gente conseguiu fazer o carro funcionar, o que que a gente vai fazer agora, mano, eu comprei um bagulho, que vocês estavam me cobrando faz tempo, que é o negócio de medir a compressão do motor, e ainda vai medir a compressão dos 4 cilindros aqui agora, pra ver se essa segundade, se essa errada de marcha, deu pt no meu motor, mano. Tipo, o carro tá andando legal, tal, mas quando sai muito de giro assim, pode ter flutuado válvula, a válvula ter batido contra o pistão, e aí não veda direito, aí, mano, o carro perde um monte de potência, tá ligado? Ou seja, se aconteceu isso aí, a gente vai ter que abrir o motor, não vai ter jeito. É, não, é válvula, trocar válvula. Eu tenho que abrir ele. Não, tu quer abrir por aqui? Ó, os cabeçotes. Não, tá sufelefe, tá zero, não queimou junto. É isso que eu tô falando. Não, que cabeçote, ô, comando. Comando. Não, mas o comando não precisa arrancar o cabeçote fora, só parte-se mais, é que eu precisaria arrancar todo o cabeçote, entendeu? Tipo, arrancar tudo, comprar outra junta, tudo, 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 tem que desmontar o motor inteiro pra fazer isso aí, velho. Carleto, se fosse você o dono do carro, não daria nada. Porque ele não estaria acelerando, né? Eu não estaria acelerando, é esse campeão. Só dá biogão que acelera, tio. Eu não acelero igual. Mano, foi uma segunda da feia, rapaziada, mas de verdade mesmo, não é querendo falar assim, tipo assim, ah, desculpinha. O bump, mano, o bagulho joga muito alto, o Carleto tá ligado, quando tá andando de boa, você imagina esticar a terceira inteira. Tio, na hora que eu passei, o carro foi assim, pum, e eu peguei na quarta, filho. Quarta entrou na segunda, tá ligado? Foi isso que aconteceu. Então, mano, o que a gente vai descobrir aqui agora? Vamos descobrir se tem alguma válvula torta, tá ligado? A gente vai ver se a compressão dos quatro cilindros estão boas e se elas estão iguais. Tipo, imagina, se der uma compressão aqui ou aqui, diferente, a gente já vai saber que... Tá, mas eu ganhei ferramenta pra isso. Chegou? Tá tirando, pai. Aqui, ó. Toma. Abre aí, que eu não sei nem se é isso aí, eu acho que é. A gente tá gostando de comprar uma ferramenta. É, vi, que não tá faltando mais nada, rapaziada. Mas eu tô gostando de comprar uma ferramenta. Ah, mano, será que meu Eclipse sim, rapaziada, foi pro Kiabo, velho? Não, não foi não. Eu acho que esse motor é forte. Tem uma piscina. Tio, eu vou falar pra você, o bagulho... Ó, aqui no painel, ele marca... Esse carro aqui, por ele ser um carro stroker, rapaziada, ele gira tipo... 7 mil RPM, assim, no máximo, tá ligado? No painel, marca 9. Mas o ponteiro foi muito mais depois do painel. Ah, foi lá pro vermelho. Que? Foi parar aqui embaixo, ó. Tipo... Não, mas o ponteiro vai... Tá M no giro. Tá M no giro, pai. Onde você vai, cara? Vai vender esse cigarro? Eu gostei da bochilinha. Vai vender esse cigarro, caralho? Vai, vai, vai começar a rodar, não. Vai. Abre aí, vê se é isso aí mesmo. Eu acho que é isso aí. Vem coisa pra filé, mano. Mano, tomara. Aí, vem coisa filé. Acabou de quebrar, já quebrou. Já quebrou o zíper do bagulho. Calma aí, eu nem fiz coisa. E ele tava falando, ferramenta boa, vem coisa filé. Essa marca boa. Não, é isso mesmo, rapaziada. Ó, tá certinho. Essa é a ferramenta que a gente vai usar, entendeu? Então vamos colocar aqui nos quatro cilindros. E vamos ver se deu algum pior, mano. Tomara a Deus que não tenha dado nada, mano. Rapaziada, comprei essas ferramentas aqui faz uns dois meses, mano. Mas eu não esperava que eu fosse precisar usar ela tão rápido. É. Até vamos fazer um bom ajuste dela. Falou que mais dois meses, dois meses já faz tempo, né? Ah, mano, fala a verdade, filho, velho. Esse carro aqui, eu não tô com muita sorte com ele, velho. Tô com um pouquinho de falta de sorte com ele, tá ligado? Mas agora, eu acho que ele até hoje tá me parecendo que ele é parrudo. Ele aguenta, ele aguenta o Faustino. Até agora ele tá aguentando. Rapaz, se aguenta. Até agora ele tá aguentando. Se o bicho, até agora. Tá andando? O bico, meu amigo. É isso que eu tô falando. O bichinho é... É ele o vilão, filho. Ah, ele vai tá mais de novo aqui, rapaziada. Fazendo vídeo, consertando as coisas. Não é possível. Mas se ele sair ileso, eu vou dar mais uma vez valor nele. Já deu na batida que você deu nele. Agora é possível. Rapaziada, as velas tá a coisa mais linda do mundo, mano. A queima dela tá marronzinha pra branquinha. Tá? O creme. Não tá nem dando excesso, nem... Tá, filé. Nem falta. Agora ela vai descobrir o... O verdadeiro B.O. aqui, mano. Vamos ver se o bagulho... Deu mil, se não deu, mano. Tomara Deus... Deixa eu ver a rosa aqui, ó. Tomara Deus, galera. Será que essa aqui é a própria? Ai, caritinho. Deu? Sim, né? Deu, mano. Vai lá. Galito. Vai lá na partida agora. Na partida, só. Só pra girar o motor. É, mas peraí. Aqui tem a questão dos bicos, mano. O bico que tá custando. É, na verdade, não conta a partida agora, né? Só vai girar o motor. Tem que desligar os bicos, eu acho, mano. Desligar os... Não, você não vai dar partida, mas tipo, ele vai ficar pulsando, tá ligado? O bico é que... Nossa, mas ele não tem acesso aqui atrás, galera. Agora, o bico é que... Aí, que foi. Foi? Pronto, o bico não vai ter mais pulsando, então não vai ter mais combustível dentro também. Aqui. Mais isso aqui. Extensãozinho. É. Primeira vez que a gente tá usando, hein, rapaziada, o bagulho que a gente nunca usou. Aí, isso aqui vai aqui. Vai lá, tio. É? Vai. Mente o marco. O pior é que eu não sei nem quanto tem que dar. Calma aí, pera um pouquinho. A gente tem uma nova aqui. Segura aqui, cara. Pause aí. É, velho. É, tem que dar mais ou menos, acho que uns 13 bar por aí. Não tá falando ali, mas... Deixa eu ver o choco. Ó. Deixa eu ver o choco. Caralho. Caralho. O jeito que tá que tá, hein, carnitinho. Nossa, mano. Tô nervoso. Tá bom? Vai. Aê. 230 PSI, mais ou menos, 15 bar de pressão. Tem que dar quantos bar? Ah, sei lá. Ó, suspensão rar. Mas eu acho que dá bom. Vamos fazer em todos aqui agora. E depois, depois, eu só ligo pra alguém perguntando. Não, mas acho que dá bom assim. Eu lembro que é um número, tem que dar tipo um número mais ou menos aqui. Eu já me disse aí uma vez lá no deles. Só que eu não lembro quanto que tinha que dar, tá ligado, rapaziada? É um bagulho que você acha que talvez não vai precisar mais, né? É, então. Eu nem decorei. Vamos fazer no próximo aqui agora. Nossa, que ferramente é filé, galera. Você é louco. Vamos fazer no próximo aqui. E vamos. Vai, tio, chama! Chama! Aê. Eita, mas... Tá igual? Tá igual, mas... Eu acho que tem que ter um tanto de voltas. Galera, deixa eu ler o manual de solução aqui primeiro. Pera aí. Pausa aí, cara. Falou ali, rapaziada, que tem que dar mais ou menos uns oito golpes, tá ligado? Uns oito... As oito bombadas. Acho que a gente deu até menos, né? Deu menos. Mas vamos contar oito certinho. E vamos anotar quanto que vai dar. Mas não é melhor contar do primeiro e do novo? Não, mas vai dar... Vai morrer ali, você vai ver. No mesmo lugar. Por mais que aquilo ali não vai. Vai parar ali e não vai mais. Quer ver? Vai, tio! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, é. Ó, esse aqui tá um pouquinho abaixo, mano. Esse aqui tá um pouquinho abaixo. Deu duzentos... Tipo assim, não é... Não é ruim pelo jeito, pelo número aqui, tá ligado? Eu imagino. Mas o terceiro cilindro, ele tá um pelésimo. Pelésimo. É, ele tá um pouquinho. Deu duzentos certinho. Vai de novo, tio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí. Vai dar uma coisa. É, praticamente a mesma coisa. Mas poderia dizer que ele tá um pouquinho abaixo. Mas nada que, tipo assim, você fala, ó, tá muito diferente dos outros, entendeu? É, só que também tem que ver que ele não contou os oito dos outros, né? Às vezes contando os oito dá a mesma coisa. É, vamos fazer, vamos contar os oito dos outros. Vamos ver o último aqui agora. Ai, mano, mas tem mais ou menos parecido. Porque aí já... Já salva o bagulho, já. Já salva o rolê. Vai, tio! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa, basicamente. Eu acho que é porque aqui não contou, mano. Não, mas vai dar a mesma coisa. É, então. Vai dar a mesma coisa, rapaziada. Ele dá bem no finalzinho, onde que ele para de... Ele para de dar pressão, entendeu? Mano, de verdade mesmo. Eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom, velho. Não acredito. Eu achei forte, né? Mano, ontem na hora que o bagulho deu uma segunda, Carlito. Eu tinha certeza absoluta que tinha acabado com tudo, rapaziada. Para você falar que... A embriagem ficou grudar. Eu pisei na embriagem, essa embriagem não soltou. Não, mas foi tenso, cara. Foi tenso, mano. O bagulho foi feio, rapaziada. Eu falei, pronto. Eclipse vai ficar parada por vários e vários meses. Tipo, já era a Eclipse de novo no canal, tá ligado? O dono da maré ainda tá dando graças a Deus até hoje. Eu fiz a questão. A Eclipse é o único carro aqui. Nunca ficou parado por causa da batida. Mas se não bate, esse carro nunca tá parado. O bagulho é louco, cara. O negócio é insano. Aqui a borrachada é doída, hein? Aqui a borrachada é doída, tio. Que continua assim, tá ouvindo? Isso aí, isso aí. Recado, é isso aí, mano. Graças a Deus. Deu tudo certo. Eu tô pensando em fazer um vídeo, mano. O próximo vídeo eu tô pensando em catar o drag. E a gente ir lá medir. Porque assim, mano. A gente comprou comando. A gente tem que subir pressão dela. Eu queria medir o desempenho dela do jeito que ela está agora. Zero a 100, largando sem launch, com launch. Fazer aquele vídeo daquela... Tá ligado? Fazendo todos os desempenhos dela certinho. Pra gente começar a mexer nela, mano. Fim de semana. Talvez vai ter o evento, né? Vai ter o evento dos meninos lá da Ford. Do Red Brandão, do Vi Parreira, do Leo Schoese. Eu tô pensando em ver se a gente consegue com ela, mano. Então por isso que eu quero fazer essa preparação. Bom, uma coisa tá certa. Pelo menos o motor parece estar inteiro. Ela sobreviveu a segunda. Sobreviveu, sobreviveu. Sobreviveu, rapaziada. Tamo junto, falou pra vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.